Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês esse trilho de mesa. Ele é que eu não vou conseguir mostrar totalmente aberto, mas depois eu mostro uma foto para vocês dele aberto em quilo. Ele ficou medindo no comprimento 1,76 e na largura 47 centímetros. Nesse trabalho aqui eu usei barroco natural, eu usei um de 700 e mais a metade desse daqui. Eu usei aqui a minha etiqueta, a minha tag com as minhas redes sociais. E daí, o que vocês acharam desse modelinho? Se vocês gostaram desse modelinho deixem um like, se inscrevam no canal e deixem um comentário lá para mim. Um abraço e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!